Então, tem esses mitos, você tem que liberar isso de alguma forma e tal. Não, você deve canalizar a sua energia para a sua necessidade daquele momento. E entenda que essa espera é preparação e preparação significa amadurecimento. O pastor falou a respeito de pessoas que estão tão ansiosas e depois fazem um mau casamento. Por quê? Porque às vezes até achou o sujeito preparado. Mas será que ela mesma estava preparada para isso? E às vezes desperdiçou uma excelente oportunidade ou escolheu o mau por quê? Porque não tinha conhecimento, não tinha percepção, não tinha maturidade, se encantou com a casca e depois foi perceber que o conteúdo era de péssima qualidade. Então, isso gera relacionamentos doentinhos. Relacionamentos doentinhos é o pior combustível que existe porque ele vai gerar uma mulher doente, muito doente. Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, repercute no teu físico de uma maneira muito... O homem, ele é mais forte fisicamente, a mulher tem mais resiliência espiritual, resiliência emocional. Mas quando isso é minado, é uma tragédia para a mulher. Porque o físico dela é mais frágil. Então, ela precisa estar bem nesse contexto. E nesse contexto, se for para ter uma relação doentinha, é melhor estar só. Vai ser muito mais proveitoso estar só do que ter uma relação doentinha. Espere um momento adequado para preparação física, para estar pronto, maduro fisicamente. Um adolescente não está maduro fisicamente para relação sexual, para relacionamentos intensos e nem tampouco para um relacionamento afetivo. Então, tudo tem o seu momento certo, porque você foi feito para ser feliz. Inclusive, doutora, o senhor abordou esse aspecto do corpo, alma, espírito. Nós temos esse entendimento também da perspectiva tricotômica do ser humano. Então, nós atendemos lá na Clínica da Alma, as pessoas que chegam, muitas vezes, emocionalmente abalados e, consequentemente, acabam afetando o espiritual e o físico. E eu queria perguntar para o senhor a respeito das... Quais, assim, enfermidades que o senhor entende ou que a ciência já detectou o que são enfermidades psicofísicas, que traz consequências na mulher, principalmente? Sem dúvida. Então, nós vivemos na era da ansiedade. As pessoas geram expectativa absurda sobre aquilo que acham que, talvez, por acaso, vá acontecer. Quer dizer... Isso foi uma boa definição sobre a ansiedade. Quer dizer, imagine se lidar com a realidade, a coisa que está na tua frente. Às vezes, né, é uma caixinha ali de interrogação. Você imagina, você quer lidar com o que vai acontecer na segunda-feira que vem. Então, a ansiedade, aí vai para síndrome do pânico, aí vai para transtornos compulsivos, aí vai para uma alimentação desordenada. Começa a ter problemas metabólicos de excesso de peso, começa a se expor à hipertensão, começa a se expor a um diabete, começa a se expor a síndromes metabólicas de todos, em todos os sentidos, desequilíbrio da tireoide, e aí vem a depressão. Quer dizer, vira, assim, uma coisa, assim, complicadíssima, porque o ser humano não é uma coisa só. Mexeu num determinado ponto ali do organismo, você está mexendo com tudo. E o desequilíbrio emocional, ele leva a um comportamento desequilibrado. E nós somos muito aquilo, da maneira que nos comportamos, é o reflexo daquilo que a gente pode esperar dessa vida. A gente está falando aqui muito sobre a mulher casada, nós pendemos agora para a mulher solteira, mas a gente percebe que o quê? Quando a mulher é casada, vamos colocar isso aqui, ela tem como necessidade dividir a vida. Então ela vai dividir a vida, e aí a gente espera muito do marido, que somos os homens aqui representando, e a Selma está aqui, a única mulher entre nós aqui. Quatro homens, né? Contra uma mulher aqui. Mas tem que ser a favor, né? É os conflitos da mulher. E a gente vê essa necessidade. Mas quando a mulher é solteira, ela não tem a necessidade de dividir nada sem que haja um compromisso sério. É mais ou menos isso que nós estamos falando aqui, né? É você acabar dividindo as suas emoções com qualquer pessoa, ou dividindo os seus sentimentos, e até a sua saúde, que aí entra o ato sexual sem o devido compromisso, vamos colocar assim, e aí você acaba ficando refém do que a vida leva se você não tem cuidado. Então, é claro, o nosso programa de hoje, ele quer trazer esses conflitos das mulheres, mas também a solução para esses conflitos, né? O que pode ser mudado. Selma, você como mulher, qual o conselho que você daria para a mulher tanto solteira quanto casada, ou até mesmo divorciada, que passou por um processo de casamento, a viúva, a mulher em si, que tem essa necessidade de segurança, de estar perto, mas que às vezes está perdida, literalmente perdida, não sabe nem por onde começar. Chegou alguém perdido lá, olha, minha vida está um arraso. Selma, o que eu faço? Bom, a primeira coisa é buscar em Deus. Porque esse, na palavra de Deus diz, né? Até quando seu pai, sua mãe te abandonar, eu estarei contigo. Então, a primeira coisa é buscar em Deus. Porque com esse não há falha. Com alguns homens, muitos homens, nós encontramos falhas, mas com Deus não. Então, o primeiro passo é buscar Jesus na sua vida, e caminhar com ele na palavra, que tem todas as respostas para os seus anseios, para as suas dificuldades, é em Jesus. E em segundo lugar, que eu sempre acho, e o pastor Rogério sempre briga comigo, porque ele é homem, mas em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Primeiro Deus, de qualquer forma. O segundo lugar, é que os homens tomem a posição de vida. Homens, fica aqui um recado para vocês. Vocês foram feitos para ser o sacerdote do lar. Assim como Jesus é da igreja, vocês são do lar. Toda a responsabilidade são de vocês. Todas. Claro que a mulher é auxiliadora, idônea, mas em todo comportamento, dentro de um casamento, de um lar, com o pai, você é o responsável pela nossa felicidade. Vocês são musculosos, vocês são mais fortes fisicamente. Tem homem que fica lisonjeado, esses são musculosos. Você é aquele que ainda deve abrir a porta do carro para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe. Você tem músculos para carregar as sacolas do supermercado. Isso eu aprendi com o meu marido. Isso aí. Aquele fortão, bobadão. Que fortão, é muito fortão. Porque sabendo que ele é bom cozinheiro também, o marido pode cozinhar? Meu Deus, olha, eu ganhei um apelido na família agora, que vocês vão morrer de rir. Eu ganhei um apelido de folgada. Eu ganhei um apelido de folgada porque meu marido me dá comida na mão. Olha que chique. E agora eu vou fazer 35 anos de casado dentro de alguns dois meses. Ela acostumou mal. E nós vamos fazer o maior festa porque eu aprendi tanto nos cursos, casados para sempre, na clínica da alma, nas ministrações, nas próprias pessoas que eu atendo. Eu aprendi tanto que hoje eu posso falar que eu sou 100% feliz. Que bênção. Um casamento abençoado, sabe? Claro que temos todos os problemas, temos filhos e sempre os problemas vêm de fora para nós. Não que nós tenhamos. Mas nós dois, assim, hoje estamos juntinhos. Que bênção. E hoje nós estamos, assim, tão felizes que nós estamos programando uma festa. Mas o conselho que eu deixo, que em primeiro lugar depende muito da mulher, mas principalmente depende dos homens. Homens, por favor, assumam os seus papéis. Uau! De macho, de homem, de cuidador, de líder. De responsável por tudo dentro de uma casa. Saiba de tudo. Ligue as antenas. Porque tem alguns homens com as antenas desligadas. E as mulheres, como administrativas que somos, está passando por cima como um trator. E isso tem deixado homens feridos, mulheres feridas e muita destruição e muitos divórcios. E, consequentemente, o reflexo vem nos filhos também, né? Os filhos estão sofrendo muito. Os filhos estão indo para as drogas, festas raves, festas terríveis, internet, vícios horríveis. Sabe por quê? Falta o diálogo. Como o doutor disse, o diálogo é o mais importante no casal. E se dois não andarem juntos num só propósito, não haverá acordo. Deixa eu pegar nesse tema aqui. A Selma arrebentou. Vamos bater. Olha, a Selma arrebentou aqui. O maridão está todo feliz ali. Essa é minha esposa. Ele está chorando ali. Eu estou chegando aqui e está chorando ali atrás. O Jamie Kemp, ele fala aqui sobre o homem de veludo. Ele fala o que é o homem de veludo. Aí ele coloca que é o homem carinhoso, né? Tipo, o Castelma colocou aí o homem carinhoso, dedicado. Aquele homem que chega em casa, conversa com a mulher, tem um diálogo. Esse é o homem de veludo. O homem que precisa realmente de estar ali presente em casa e tratar a esposa com carinho, com dedicação. Então, o Jamie Kemp chama. O que é o homem de veludo? É esse homem. É o cara que vê a sua mulher como a parte mais importante, né? Doutor Torvales, fala um pouco pra gente também dessa parte física. Porque a gente sabe que tudo que é rotina, você quebrar a rotina, é chato. É aquilo que o senhor diz. A questão da academia, por mim, hoje eu não iria. Mas você acaba indo. Até os pequenos gestos que a Selma nos colocou aqui, de abrir a porta, de você carregar uma compra, de você, às vezes, fazer um almoço. Isso tudo, às vezes, quebra a sua rotina, porque você quer ficar na sua cama, você quer ficar no seu sofá. Isso vale a pena? Isso pro corpo também é muito bom, doutor? É bom. A participação, ela faz o relacionamento crescer. A mulher não foi estruturada, ela não foi criada com uma pelve que suporte peso. A pelve ginecoide, ela não é a pelve que está montada sobre uma base pra suportar peso. Nós temos uma pelve estruturada pra suportar peso. Então, somos mais musculosos pra que possamos carregar essas coisas. Eu vou ter que te interromper de novo, vou lá. Você tá falando que o corpo humano da mulher, ele não é projetado, claro, ele suporta até uma carga de peso, mas ele não é projetado pra tal. O do homem tem uma certa diferença, ele suporta, é isso? Exatamente, suporta, mas fisicamente carregar peso. Então, o homem deve proteger, ser protetor da mulher em relação a isso. Ele deve se disponibilizar, ele deve criar meios pra que ela não tenha que estar aqui carregando pesos acima daquilo que ela deve. Então, ele precisa prestar atenção nas necessidades dela e vice-versa. Mas, assim, esse papel realmente, a Selva tem toda razão, é muito importante que o homem seja atento, seja ligado, né? Tá lá na televisão e tal, quer dizer, não tá sabendo. A casa tá pegando fogo e o indivíduo tá ligado, você entendeu? Nem pra jogar água ele ajuda, né, doutor? Doutor, segura aí que o senhor vai terminar de falar. A gente tá com a Iracy de Goiás pra falar com a gente aqui também. Iracy, tudo bem? Tudo bem. Você tá bem mesmo? Tô. Firme e forte? A gente tá caminhando pro final do nosso programa, mas a gente não deixaria de você, deixar você, aliás, nós não deixaríamos com que você não falasse no nosso programa. Então, Iracy, em breves palavras, diga aí o que tá no seu coração. Não, o que eu queria falar é sobre a mulher, o conflito da mulher, né? Quando eu casei, eu tinha 16 anos, meu marido tinha 21, e eu aprendi muitas coisas, tudo com ele. Ele é uma pessoa muito calma, muito doce, a pessoa que me ajudou, que me deu todo apoio, em todo sentido, tanto na saúde espiritual, na saúde física. Nós tivemos um filho, e hoje nós estamos com 60 anos e uns meses de casados. Nossa. Ele está... Deixa eu ver se eu ouvi bem mesmo, quantos? 60 anos. 60 anos de casado? De casado, 60 anos e 3 meses. Meu Deus do céu. Acho que ela precisa ser aplaudida, né? 60 anos. Não, meu Deus do céu. Iracy, a gente tinha que te ouvir mesmo. Pois é, pois é. Não vou dizer assim, que nós não tivemos desavenço, não tivemos conflito. Não, tivemos sim. Mas tudo superado na presença do Senhor, né? Que bênção. Um conversando com o outro, explicando, não havendo mentiras. Ou seja, tudo aquilo que a gente disse aqui, você colocou no seu casamento, e você é a prova de que isso durou, está durando mais de 60 anos, é isso? É mais de 64 anos, porque foi 4 anos de namoro e não levado, né? Meu Deus do céu. Olha, pra gente, você fecha esse programa com chave de olho, Iracy, não tem outra palavra pra dizer pra você, senão você é uma inspiração pra gente.